E aí já muda muita coisa. Olha, eu aqui já estou muito alisada. O quê? O que vai achar, pá? Olha que eu acho que tu estás imune. É onde eu falei disso. Hã? É onde eu falei disso. Eu acho que vais ganhar uma imunidade. Achas? Lá já então. Estou a dizer que não? Dred, se isso acontecer é porque o Pipa lá em casa gosta mesmo. É de mim. Esquece. Pipa lá em casa? Não, é verdade. Isso acontecer? Eu acho que sim, porque a Ana deu-te o que tu querias. Ana não me deu o que eu queria, porque se eu quisesse... Vou te explicar. Mas percebe... Eu estou percebida que ele estás a querer dizer. O facto de teres tido aquela discussão com a Ana, ganhaste minha imunidade. Porque és a única pessoa que consegue irritar a Ana aqui dentro. Ok. Então se calhar o pessoal lá em casa gosta de ver isso. Gosta de ver isso, exatamente. Mas eu irrito ela, tipo... Simplesmente eu respondo aquilo que ela... As provocações dela. Porque se ela não me provocar eu estou na minha. Não falas disso, senão a queira a Ana te escutei outra vez. Não? Não falas disso, a queira a Ana te escutei outra vez. Mas é verdade. Tipo... Não falas, passa à frente. Eipa. Será que vem em viões hoje? Será que vem em viões hoje? Agora começava a vir em viões. Não, eu devido muito. Só supi para lá em casa mesmo, por tipo, bué de mim mesmo, bué. Porque uma pessoa que chega depois, começa a ter um pouco de dificuldade entre aspas. Vocês integraram-se bem? Não, não é questão disso. Não é questão disso. É questão de criares uma história. Percebes? Acabas por dificuldade porque vocês já se conhecem de antes. E pronto, desde o início e blá 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 blá. Será que foi que se formaram casais muito cedo? Mesmo? Exatamente. Exatamente. Nunca nem vi. A jogar pela opção mais... Mais fácil. Olha, vamos logo nos juntar para irmos à final. Não é, people? Tinha o que... Dred, tinha o que... Fazeste devor? Iá. Devagarinho, devagarinho. Porque assim é que ia dar pica aos portugueses lá em casa, quererem ver, tipo, a cena devagarinho, devagarinho. Iá, está a curtir. Tipo, porque a partir do momento que criaram o casal, Estagnar. Já não fazia... Já não fazia tempo. Já não fazia tempo. Exatamente. Porque se eles estivessem, vá, eu agora tinha interesse em ti, tenho interesse em ti e tu tens interesse em mim. Ok? Mas esta semana em relação a isso mexeu muito. Em relação a isso mexeu muito esta semana. Em relação a quem? Em relação a quem? Os casais estavam, tipo, vindo na cena deles, sabe? E agora tipo... Esta semana houve oscilação em relação a esse aspecto. Iá. O João pecou, Liliana pecou. Uhum, uhum. E eu e a nós mesmos. Iá. Iá. Mas a tua cena com a Ana, Iá, correu bem. Estás a ver? Conheceram-se, não sei quê. Tu tinhas o teu interesse nela. Não desististe, tu continuaste. Ela sempre deu-te para trás. Bá, 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 bá. E tipo, Iá, semana passada... Porque eu quando cheguei aqui ainda via que ela ainda estava para trás e tu sempre. Bá, bá, bá. Mas ela acordou para a vida, né? E viu que realmente, tipo, tinha uma pessoa que gostava mesmo dela. Iá. Não foi, tipo, primeira semana. Iá, teu interesse em ti então, Iá, vamos se juntar. Não, não foi isso. Iá. Não tens receio disso? Não. Ela está a me acrescer de mim, meu interesse. Hum? Não tenho receio porque ela está a me acrescer de mim. Iá, ela está boé diferente contigo. Está boé diferente comigo e com toda a gente. Boé diferente. É pá, com toda a gente não sei, mas eu reparo em termos da tua relação com ela. Boé diferente. Eu cheguei aqui semana passada, ainda assisti. Às picardias. Tipo, o Francisco ia atrás e ela não sei o quê, não sei o quê. Eu ficava com o dredo, mas... Você manda coragem. Quer dizer, dá o mesmo... Desculpa. Mas, Iá.